Então vamos lá, então cumprindo esse rito inicial, vamos começar aqui a fazer a apresentação. Eu me sinto meio amarrado com esse microfone aqui, até agora o papai está lá, deixa eu sentir ele aqui. Vou ficar com ele entrapado aqui. Então, a ideia da exposição, a gente tentar não passar de uma hora no máximo, claro que o plano de ações a gente podia ficar aqui muitas horas falando, a gente tem em torno de 30 programas, o programa pode ser definido como um conjunto de projetos. Isso se desdobra a mais ou menos 130 ações. Então é bastante coisa para a gente discorrer e explicar uma por uma. Então a gente vai dar aqui uma linha geral, se alguém tiver interesse em algo mais específico, a gente pode parar e explicar um pouco mais. Então a ideia, então, é começar agora nessa apresentação, mais ou menos 8h15 os debates, e lá por 21 horas de encerramento. Como nós falamos, esse é o relatório do plano de ações consolidado, está dando aqui uma microfonia, que está no site do plano, onde tem todos os relatórios já aprovados. Inclusive tem vídeos, tem outras coisas, tem um canal de comunicação, quem não conhece o plano até agora, tem alguma dúvida, algum questionamento, mesmo depois da audiência, tem um espaço lá para manifestações. Então, felizmente, a gente está chegando aqui na reta final. Então, etapa 1, plano de trabalho. Etapa 2, contextualização, é o diagnóstico da região. Então, etapa 3, cenários e visão de futuro. Oi? O que está acontecendo? É? Tá. É... Elaboração do plano de ações, eu já coloquei encerrando, porque nós temos aí poucos dias para encerrar, né, essa conclusão do produto número 12. E a etapa 5, na verdade, é só a entrega do plano, a cerimônia oficial. A gente já pode adiantar que vai ser realizada aqui, em Apucarana. O Carlos já vai fazer uma pré-reserva lá do Cine Teatro Fênix, que a gente espera que lote. E contamos com a presença, a gente conta com a presença do governador, vai ser feito o convite, secretário, né, talvez até um ministro, né, que também é da região, né, que é o ministro do desenvolvimento regional, isso, né, era o Ministério das Cidades e mudou, né, para o Ministério da Integração Regional, Integração Regional, né. Então, vamos ver se pessoas importantes vêm aí, porque é um projeto que a gente acredita que, né, vai ter bons desdobramentos para a região. Então, esse produto 11, ele, além do plano de ação, ele tem também o relatório separado, que é o relatório de atividades 4, que fala sobre essa dinâmica das oficinas. Podia levantar a mão aqui quem participou da oficina, do plano de ação, que teria o mapa de redes, pode levantar a mão, tá. Então, a maioria não estava lá, vale a pena eu falar um minuto aqui. Então, elas aconteceram em Londrina, em Maringá, o pessoal da Pucarana, né, foi principalmente lá em Londrina, e aí a gente teve lá uma explanação do plano de ação inicial, tem uma semelhança com a apresentação de hoje, aqui o pessoal lá de Rolândia, né, Luiz Figueira lá de Londrina, um colega da UEL, né, da UEL, né, doutor Claus, né, que é uma pessoa muito querida aí da região, né, então estamos aí, né, o nosso anfitrião lá do Iapar, né, que nos recebeu lá no Iapar e em Londrina. Depois, em Maringá, né, o Instituto de Planejamento de Maringá fez uma mesa inteira lá, né, o pessoal do Codem também foi, tá, e aí teve uma atividade chamada mapa de redes, que seria como se fosse um mapa mental, as pessoas desenvolveram graficamente, em cima de folhas de papel, um desenho do que elas conheceriam de instituições locais e da região, quer dizer, municipais ou regionais, que pudessem ser articuladas para ajudar na implementação do plano. Então, o que vai acontecer? O governo do estado vai receber um plano estratégico, mas naturalmente ele vai depender de toda uma base institucional, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, que envolve também as instituições locais, tá, temos muitas instituições. Então, as pessoas passaram aí, um bom tempo, o professor Gastão, que é professor lá da Universidade Federal do Paraná, ele que conduziu essa dinâmica, e foram produzidos 15, aliás, eu acho que faltou talvez duas cidades, né, de redes, que uma era uma rede chamada organizacional, onde se colocaria ali que tipo de instituição, então, aqui da Bucarana, ficou mais limpo, porque o pessoal agrupou, né, então, colocou no mesmo, no mesmo pacote aqui, Sanepar, Copel, Emater, IAP, depois, Polícia Militar, Civil, Exército, Universidade, Instituições de Ensino, ficou mais fácil de analisar. E aqui tem um símbolo, dizendo que essa relação, né, entre o governo de Estado, Prefeitura, e os órgãos entre si, todas elas são bionívocas, quer dizer, tem um relacionamento nos dois sentidos, tá, e a gente vê que talvez algumas não se conectam com todas, que essa que era a ideia. Então, qual que é a utilidade que a gente vê pra isso? Que o Estado vai receber um mapa de como cada município hoje se articula localmente e regionalmente, tá, porque em vários desses aqui aparecem, né, instituições estaduais, regionais mais amplas do que só algo municipal. A segunda rede é chamada funcional, onde se coloca qual que é a utilidade, qual que é a função de cada grupo de instituições. Então, voltando aqui, né, a Pucarana fala aqui que Prefeitura e Governo do Estado tem uma função importante de fomento. Então, instituições de ensino, universidade, né, participar aqui com conhecimento, tecnologia e inovação, assim por diante. E esses ícones que estão aqui são gargalos. Quer dizer, a parte do ruído, né, da interferência, da dificuldade que foi colocada aqui em alguma dessas conexões. Então, não vai dar pra gente apresentar essas 13 redes, algumas são bastante complexas, mas, como resultado dessa oficina, além de receber opiniões sobre a escolarização, que a gente recebeu, algumas por escrito, né, o Codem apresentou pra gente uma proposta institucional, o Lange apresentou lá uma lista de programas, tá, e houve essa contribuição que a gente considera importante pro Estado ter esse mapeamento das instituições. Porque no relatório lá de contextualização, a gente tem no último volume, uma centena de instituições, mas elas não estão hierarquizadas, é uma lista, né, aqui você já dá um sentido pra elas, já consegue ver. Se por acaso aparece uma dessas isolada, né, não tem relação com ninguém, ela existe, mas ela não tem relação com o plano. Então, essa foi uma das coisas também que aconteceram, né, as pessoas lembraram de uma instituição, mas ela não tinha flechinha com ninguém, quer dizer, ela tem a função dela, mas ela não participa, não vai participar do plano no futuro. O relatório, ele tem essa estrutura e, como eu falei, é muito extenso pra gente apresentar numa audiência em uma hora. Então, ele tem lá, pra quem abriu o produto, tem toda uma conceituação do que é um plano de ação, uma conexão do que foi o nosso diagnóstico e prognóstico, que é parte dos cenários. depois fala num capítulo separado sobre a questão institucional, que a gente vai gastar um tempinho aqui, mas o principal que a gente vai falar aqui é a lógica que levou à construção desse plano de ação. Então, assim, só fazendo uma recapitulação rápida, que é bom, já que é a última audiência, meio atrapalhado aqui com o Fiojo, lá no início, lá no ano passado, foi eleita uma equipe de acompanhamento. Tem algumas pessoas que estão aqui que são daquela equipe. E aí, essas equipes municipais, mais o grupo de consultores, que é uma equipe que tem aí mais ou menos umas 20 pessoas. Algumas participaram mais, outras menos. Especialista em fauna e flora, geologia, saneamento, e aí vai, né? Transportes, urbanismo, economia, né? Dá uma equipe grande. Essas pessoas opinaram, os consultores, as pessoas do município, e nessas oficinas técnicas, como essas que a gente teve agora, lá atrás teve oficinas para que as pessoas escrevessem as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. geralmente pensando no município.